Agora, o último drip cake que eu quero mostrar pra vocês aqui, e não menos importante, tá? Que é o de chantilly. Aqui eu tenho um chantilly normal batido, tá? Aonde que eu não texturizei ainda. E eu posso fazer um drip cake com ele? Posso. A gente pode vir aqui com leite, tá? A gente coloca um pouquinho de leite aqui. E a gente vai colocando leite até atingir a textura de um drip cake. Mas eu quero falar uma coisa bem importante com vocês. Pessoal, drip cake de chantilly tem que ter sabedoria pra usar. Por quê? Você pode colocar um drip cake de chantilly em um bolo, um drip cake branco? Não. O chantilly, ele puxa a cor, tá? Se você coloca um chantilly branco perto de um chantilly vermelho, ele tem a área de transferência. E como você tá fazendo um drip cake, e o drip cake é bem mais fluido, tá? Bem mais fluido do que um chantilly, ele vai puxar a cor do chantilly. Ah, eu posso fazer um drip cake vermelho com chantilly em um bolo branco? Não. Então, que hora que eu vou usar esse drip cake branco, Lorena? Quando você estiver fazendo um bolo branco e você quer fazer um drip cake branco. Sim, fica muito bonito. Eu tô fazendo um bolo amarelinho bem clarinho e quero fazer um drip cake branco. Funciona? Funciona. Mas, gente, são cores bem claras. Um rosa bem clarinho. Esse rosa, só pra vocês terem uma ideia, esse rosa tá super intenso. Não poderia fazer um drip cake em cima aqui, porque ele iria puxar a cor. É um rosa bem clarinho. Todas as cores que forem bem clarinhas, aí você pode até utilizar o seu drip cake de chantilly. Tirando isso, gente, não se deve. Modéstia à parte, né, se eu puder dar uma opinião pra vocês, eu não gosto muito do drip cake feito de chantilly, tá? Apesar de muita gente utilizar, eu não utilizo por causa dessa área de transferência. A não ser que seja um bolo de chantilly branco com o drip cake branco, que eu já fiz e ficou maravilhoso, tá? Então, foram essas aqui que eu quis trazer pra vocês. Vou mostrar aqui pra vocês todos os drip cakes. Então, tá aqui todos os drip cakes que eu quis mostrar pra vocês. O de chantilly, o de leite condensado, todos aqui você pode moldar a textura dele, tá? Deixando ele mais grosso ou mais fininho, tá? Aqui o nosso de ganache. Nosso gel de brilho, no caso aqui eu fiz pra vocês, azul. Esse aqui que seria o dourado, tá? E quando seca ele fica maravilhoso, porque aí fica bem sobressalente os brilhos, tá? O dourado dele mesmo, tá? E aqui o nosso gel de brilho com glitter, tá? Aqui eu utilizei o dourado pra ser mais claro aí, pra vocês verem como fica lindo o nosso drip cake com glitter, tá? Então, essa foi a aula de drip cake. E até a próxima aula. Tchau. Tchau.